A Clara. A Clara, exato, alinha os chakras todos. Sejam bem-vindos então, olá, olá, para mais um extraordinário, incrível, maravilhoso episódio de Sport Beleza. Estás a pôr a fasquia lá em cima. Lá em cima, temos um grande convidado de hoje. É verdade, hoje é um grande convidado. Mais um grande convidado. E vou-te voltar a fazer a pergunta. O que é que é o Sport Beleza? Eu diria, Rui, que o Sport Beleza é uma espécie de basculação de flanco entre a Sport TV e o Maluco Beleza, mas teria que ser o nosso convidado a explicar tudo isto e a comentar também, porque ele é a pessoa que mais sabe de futebol em Portugal. E por basculação, vocês já devem estar a perceber quem é o nosso convidado de hoje. Ele é apaixonado pelo futebol e pelas suas histórias. É comentador na rádio, na televisão e também na internet. Comentador à séria, não é daqueles que grita e traz gaiolas para o estúdio, lá o que era. Exato. Coisas do centro. Escritor, filósofo e poeta do futebol. Hoje vamos falar com Luís Freitas Lobo. E para variar, para não variar, ou para variar, ou para não variar, vamos ter também perguntas dunas, feitas pelos nossos patrones. E temos ainda no nosso passatempo um livro oferecido pelo Luís Freitas Lobo, o seu último livro. Vamos então começar o... Que se chama O Futebol Com Que Sonhei. Muito bem. E está autografado. Muito bem. Se quiser os nossos autógrafos, depois nós também podemos dar. Podemos dar lá no meio do livro. Sim, escrevemos lá no meio. Como quem não quer a coisa. Vamos lá então começar o... Sport Beleza. Bem-vindo, Luís. Já estamos com o Luís Freitas Lobo. Olá. Alô, alô. Olá. Como estás? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo bem com vocês? Está tudo bem? Também, também. Estamos bem. Vamos já tirar aqui uma pergunta do caminho para nos podermos divertir durante o programa. Achas que o futebol português já pacificou o suficiente para voltares a comentar em direto? Ou ainda temos que esperar mais um bocadinho? Não, isso eu nunca disse que não queria comentar. As condições é que não eram as melhores naquela altura. Por razões também de princípios e de valores da minha parte. Mas se existir vontade de todos, pode ser, é possível. Isso agora... Já passaram dois anos e foram dois anos complicados, não é? Porque vivemos aqui uns tempos muito estranhos e que também me impediu de ir aos estádios, não é? Portanto, já não fui já... Eu imaginava que pudesse continuar ir aos estádios e deixei de poder ir aos estádios, não é? Pelo que pode haver essa possibilidade, sim. Deixa ver. Mas também não depende só de mim. E eu acho que nós todos temos já falta... Temos saudades daquelas pressões mesmo ao Luís Freitas Lobo, não é? É verdade, sim. Que volte tudo, não é? As pessoas todas ao estádio, o Luís ao estádio, os comentários, tudo. Uma coisa muito dele. Luís, como é que vamos começar este programa? Primeiro, com uma coisa chamada aquecimento. Nós passámos pelo teu Instagram e agora vamos se quer afunchar um bocadinho algumas fotografias. Nós queremos que nos expliques o contexto de cada uma delas, está bom? Ok, ok. O meu Instagram foi atacado há pouco tempo. A sério? Ah, pois foi, já me lembro. Até te disse isso. É verdade. Foi, era um cabo daquilo tudo, já apanha há uns dois, três meses. Mas depois recuperaste? Portanto, este... Não, não recuperei, fiz um novo. Ah, nunca recuperaste a antiga? A conta antiga? Não, não. Não, pelo que... Mas olha, faz parte também deste novo mundo meio estranho que a gente vive. É verdade, mas... O Zeca. Já está tudo ultrapassado. Vamos lá. Mas foi na gelo. Bora lá a primeira fotografia. Em relação às fotografias, só dizer isto. Não há nem uma selfie, Luís. Pois é, alguma razão específica? Não, não é nenhuma razão específica. São... Acho que as pessoas devem se interessar mais por outra coisa que não por selfies meninas. Não sou o problema. Não sou o presidente. Não, eu acho que não é... Não passa muito por aquilo pelo meu estilo, mas não... Não julgo-se também que a tira, não é? Só se for uma selfie com uma bola ou uma coisa qualquer a acontecer lá atrás. Um jogo, não é? Possivelmente. Um dia desses. Sim. Não é possível ser num jogo. Não, pode ser noutra coisa, não é? Já sabemos que nem só de futebol vive o homem. Portanto, se calhar tem que ser uma selfie noutras coisas que não o futebol. Isso seria surpreendente. Mas vamos lá então ver a primeira imagem. É uma imagem muito querida. Temos aqui vários adeptos de futebol. Apenha é desprevenido. Principalmente o do meio. Como algumas selfies também. Principalmente o do meio. O do meio está desprevenido. O meio desprevenido, sim. Isto aqui é o... Sim. Não, isso é na Argentina. Num jogo do Racing. Isso pode ser o polícia que rebora. Então, as fotografias todas que estão aí. E, claro, são todas elas identificam-se um pouco comigo. Com aquilo que é a minha forma de estar. Tu também sabes isso, Filipe. É aquilo que eu tenho da... A minha paixão pelos cães, não é? Por meus virelatas, não é? Verdade. Os tantos cães, não é? Que eu apanho da rua. Tive que puxar aqui a porta a qualquer hora em casa. Porque eu só não tinha salto a entrar na live aqui. De certeza. Estava aqui a Julia Roberts. A Julia Roberts é uma das cadelas que eu tenho. Você sabe a Julia Roberts, não é? Eu acho que a Julia Roberts sabe mais de futebol do que muito boa gente em Portugal. graças a ti. Não, ela vê os jogos. Eu sei. Sabes isso, Filipe. Aquela última vez era uma entrevistada. Não tenho pretensão que ela faça análises táticas. Mas vê os jogos comigo. Mas vê, vê. Vê, vê. E com atenção. Mas essa imagem, é isso, não é? Portanto, a minha paixão pelos cães é... Eu não imagino a vida sem cães. E por isso, eu achei essa imagem fantástica. Porque o cão está ali a assistir mesmo ao jogo, ali a ver, ali junto à linha. E abraçado, tão bonito. E com o miúdo, não é? Eu estou ali a seguir atentamente a emoção do jogo, não é? Ainda para mais, é na Argentina? O que é o cão estará a pensar? O que é o cão estará a pensar? É na Argentina, é. Na Argentina, pelo menos. Na Barra da Abelhanesa. Não há como não estar a sentar, porque aquilo é sempre uma coisa muito intensa, não é? Muito impressionante. Os jogos não, Argentina. Vamos à próxima. Vamos à próxima fotografia. Esta também é muito forte. Sim, essa aí mostra exatamente aquilo que eu penso do futebol, não é? Que mais do que um jogo, ao menos que um desporto, é uma forma de estar na vida. Quer dizer, é o microcosmos da vida em 90 minutos, como eu gosto de dizer. Porque está lá tudo, em termos de emoções, está lá a alegria, está a tristeza, está a coragem, está ao medo, e tudo ao mesmo tempo em lugares simultâneos. E aqui vejo, isto é uma fotografia tirada, está aí os créditos do fotógrafo que foi tirada na Síria, num dos bairros, numa parte oriental, em que no meio de montes de lixo e de ruínas e de escombros provocados pela guerra, um dos miúdos jogam à bola. Portanto, como é que é possível, no meio de tanto terror, o futebol sobreviver e ser até uma fonte de diversão? E de alegria, porque eles estão a sorrir. E de alegria, sim. O que mostra, de facto, a força do futebol acima de tudo, não é? Luís, porquê é que tu achas que o futebol tem esta particularidade? Porque eu tenho, por exemplo, amigos meus que são muito calmos durante o dia-a-dia, mas volta e meia, quando vão ao estádio, ficam eufóricos, ficam quase fora deles. Porquê é que achas que o futebol tem esta particularidade? Ou seja, nós acabamos até às vezes por perder ali um bocadinho de racionalidade, não é? Sim, porque o futebol é exatamente isso. O futebol não é possível tu estares a racionalizar processos emotivos. O futebol é exatamente isso. É uma fuga à realidade. Tu ali consegues viver exatamente outra vida, quase. Uma vida em que tu podes expressar ao máximo todas as tuas emoções. Nós na vida temos aqui tantas emoções muitas vezes. O que é a nossa vida, se não o dia-a-dia, se não gerir emoções, não é? As nossas emoções. E procurar que elas se expressem de uma forma... Muitas vezes a diplomacia é saber estar calado, não é? Muitas vezes pensar duas vezes e está calado. É a diplomacia. Mas lá está. Nós na vida, no dia-a-dia, a gestão de emoções é fundamental. E muitas vezes isso às vezes impede-nos de ser do estado puro que eu falo. O futebol leva-nos exatamente para o estado puro. E depois tem uma coisa que é fundamental, que é que faz-nos reviver quase a infância, não é? Nós voltamos a sentir todos aqueles sentimentos mais primários da nossa existência. E, portanto, tudo isso leva ao futebol para essa dimensão. E depois é a hipótese de ganhar. De nos sentirmos parte de uma comunhão de emoções com outras pessoas. De fazer parte de um grupo. Ganhar outro grupo. E onde todos podem ganhar, como se viu agora no Euro, não é? Todos podemos ganhar. E ao mesmo tempo, por isso que eu te falava na resposta anterior. Desse microcosmos. Quer dizer, é atraente. Tu vais ali durante 90 minutos. Tu não sabes o que está escondido aqui dentro daquela caixa de 90 minutos. Tu vais abri-la. E o que é que está lá dentro? Pode estar uma emoção de medo, do jogo, de coragem, de alegria enorme, de tristeza. Surpresa. Portanto, surpresa. O futebol tem tudo. E isso, de facto, é uma atração enorme e liberta. É libertador em relação às emoções. Nós podemos exprimi-las da forma até mais primária. Mais agressiva possível. E é isso, não é? É verdade. É verdade, claro. Sem entrar, não é preciso. Sim, não queremos, mas a verdade é que sabemos que acaba por acontecer com certas pessoas. Já tivemos aqui mais uma nota filosófica. Não, eu estou a adorar. Esta definição de futebol é fortíssima. Vamos então à próxima. Não, mas o poeta, poeta e filósofo também. É verdade. Agora tens que cumprir com essa definição. Sim, tipo, exatamente. Já me chamaram de tudo, portanto, mas eu acho que é... Há nomes menos fofinhos do que estes. Há outros, mas é para os contos que já me chamaram de tudo. Mas há uns que pensam que... Ah, eu também não sou inocente. Eu sei que alguns são feitos com intenção depreciativa, mas quando acham que estão a fazer alguma apreciação depreciativa, chamando filósofo ou poeta ou vendo outros sonhos, ou lírico ou romântico, estão-me a elogiar de uma forma tremenda. São os melhores elogios que eu recebo. Porque eu gosto é exatamente isso. Eu gosto de desafiar a realidade no dia-a-dia. Quem é que quer viver na realidade? Eu acho que ninguém. Eu não, pelo menos. Ninguém. Pois há, muitos querem viver na realidade. Não é isso. Querem viver numa realidade um bocado cinzenta. E por isso, se calhar, eu deixo de comentar os jogos. Mas eu não. Eu quero viver numa realidade, na minha realidade. E se eu não puder viver na minha realidade, não me interessa viver na realidade dos outros. E até porque eu acho que o futebol para ti acaba... Eu quero tirar o meu imaginário. O futebol para ti, Luís, acaba por ser um bocadinho poesia também, não é? É, o futebol é tudo. É poesia, é epopeia, é... É o tal, o Nicolau Carlos da Vida. Tem que me provocar tudo, não é? O meu ponto de partida para ver futebol, embora as pessoas olhem para mim e pensem também num pouco no lado mais científico, das táticas, o meu lado é sempre uma aproximação emocional. Não consigo imaginar o futebol sem ter esse lado do coração. Isso é o mais importante. Mas a partir daí podes ver de outras formas. Mas esse lado poético, sim, não é? Porque é por isso que muitas vezes utilizo algumas frases que vão buscar essa explicação do futebol enquanto arte, não é? Porque é uma expressão bonita, não é? Luís, e tu vês isso em relação a outros desportos ou achas que é uma coisa que no futebol está mais acentuada? Ou simplesmente é porque tu és muito fã do futebol e vês o futebol assim, mas que achas que noutros desportos também se vive a arte dessa forma? Também é possível vivê-la dessa forma? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Agora, eu é que não consigo ter essa capacidade já de sentir a mesma coisa com outros desportos, mas repara, uma coisa é os desportos de equipa, não é? Que nos podem levar mais para essa dimensão. Outros desportos individuais. Mas eu acho que... Repara, porque é mais do que um desporto. Para mim é um jogo, estás a perceber? Porque aqui não tem a lógica de ganhar o mais alto ou o mais forte ou o mais rápido, não. Aqui ganha o mais inteligente ou o mais malandro. No futebol já jogam todos. É mais imprevisível nesse sentido também. No futebol jogam todos. Jogam os altos, jogam os baixos, jogam os mais magrinhos, os mais gorditos, não é? Ah, o que interessa? Tanto pode jogar o Cristiano Ronaldo, que é uma máquina física, como joga o Messi, que era pequenino, que quando começou a crescer, até se duvidava que ele pudesse andar com o pronócio que tinha, não é? E tornou-se naquela pulga fascinante. Portanto, o futebol tem essa magia, jogam todos. Por isso é um jogo, tem que ganhar o mais malandro, o mais inteligente, não é? Se quiseres, e não o mais forte. Mas tens algum desporto que te aproxima um bocadinho desses sentimentos como o futebol? Ou não? É só futebol, futebol, futebol? Não, não, não tenho. Embora eu goste de ver outros esportes, atenção, não é? Eu, por exemplo, gosto muito de ver ténis. Adoro ver o ténis ao mais alto nível, não é? Só capaz de ficar horas a ver esses grandes torneios do Limba, do Roland Garros. É um desporto que gosto muito. Agora tenho a expectativa também de ver os Jogos Olímpicos. Adoro ver essa alta competição dos Jogos Olímpicos a nível do atletismo. Mas a nível de desportos de equipa, confesso-te que sou, de facto, vivo com uma bola de futebol na cabeça. Muito bom. Vamos à próxima fotografia. Qual é a história por detrás deste posto que fizeste, Luís? Este jogador é o bebê, não é? Este jogador é o bebê, mas aquilo nem era mais para o jogador. Era para o treinador, que é o Paco Reymes, que é um treinador espanhol. E era, isso é a desorganização organizada, o que revela exatamente o que é o futebol. É uma equipa conseguir desorganizar-se, mas sabendo desorganizar-se para o adversário, para desequilibrar o adversário, enganá-lo, conseguir fazê-lo dançar, como eu gosto de dizer, que é tirar-o das posições, mas de uma forma organizada para a equipa, que está-se a desorganizar, intencionalmente, para confundir o adversário. Essa aí é uma reflexão mais filosófica, digamos, técnica do jogo. Bora lá ver a próxima fotografia. Uau! Aqui dois astros, não é? Ah, isso são, isso é, está-se no domínio dos deuses, não é? Exato. Entramos do lado mais teólogo do futebol. Isso foi um jogo particular que se fez em 79, em que o Zico e o Pelé jogaram pelo Flamengo. O Pelé nunca jogou pelo Flamengo, não é? O Pelé foi sempre uma estrela do nome do Santos, mas isso foi um jogo particular e eles jogaram os dois juntos, numa homenagem também ao Zico e, portanto, e naquela altura fez-se esse jogo e estão aqui dois dos grandes monstros de futebol. Eu não vi o Pelé jogar ao vivo, claro, mas pelo que eu vi em vídeos e tudo, eu acho que é o máximo que vi a nível de futebol e o Zico era talvez dos primeiros jogadores que na minha, quando eu comecei a ver futebol, que me apaixonava mais de ver jogar. Talvez tenha sido o primeiro jogador que eu me cativei, foi pelo Zico, o primeiro malandro, chamava-lhe um galinho, não é? Um galinho. Aí já é o desafio de não haver grandes questões físicas, antes pelo contrário, ele teve também que crescer um pouco para poder jogar, mas nunca cresceu muito e, no entanto, enfim, estavam os alunos mais duros e mais fortes e aí estar junto ele e o Pelé são duas gerações fantásticas, mas está aí o meu primeiro ídolo que era o Zico. Muito bem. Qual é que foi a estrela maior com quem tu já tiveste a oportunidade de privar, Luís? Estar à conversa, trocar uma palavra ou outra? Ah pá, não sei, não tive hipótese nenhuma de conseguir estar com aquilo que seria o meu herói, não é? Que era estar com o Maradona ou com o Cruyff, não é? Portanto, para mim seriam os máximos, não é? Estar com um desses dois, Maradona, Maradona ou Cruyff. Agora, claro, é evidente que se pensarmos na nossa dimensão, o Eusébio é evidente que é uma personagem fantástica. Nunca chegaste a conhecer o Eusébio? Sim, sim, o Eusébio sim, é por isso que eu te disse, o Eusébio sim, porque quando perguntaste aquela que eu falei mais, não é? Sim, 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 sim. Ah, ok, ok. Aí está passada a responder que era o Eusébio, não é? Não tendo conseguido falar nem com o Maradona nem com o Cruyff, que seriam as minhas referências, um, a pensar o jogo e a jogar também o Cruyff. Acho que se o Cruyff não existisse eu não gostava de futebol como gosto. Se os dois juntos existissem, o Maradona e o Cruyff, o Maradona a jogar, o Cruyff a pensar, não gostaria tanto de futebol como gosto, nem da forma como gosto. Mas em relação à pergunta que me fizeste, o Eusébio claramente na nossa dimensão, isso sem dúvida, não é? O Eusébio conseguiu o mesmo, ou num tempo em que não havia nada disto, não há nada da comunicação que temos, de redes sociais, de Instagram, da facilidade de comunicação, o Eusébio conseguia ter esse mesmo impacto de tu chegares a Inglaterra, portanto, repara uma coisa, são os inícios dos anos 90, aos anos 80, portanto, não havia nada disto, mas eles poderiam chegar, e Portugal não tinha Cristiano Ronaldo e não ganhava nada e não ia a Mundiais nem a Europeus, mas a gente chegava a qualquer lugar do mundo e falava no Eusébio e conhecia-nos por causa de Portugal. E conseguir isso, sem esta mediatização toda que existe atualmente, de facto, é de outro mundo, porque Portugal era um país pequenino, escondido e cinzento, preto e branco, em que chovia muito, em que aconteciam muitas coisas em casa, e as pessoas tinham muitas cerimónias, e tratavam-se todos por senhor, e havia tudo muitas cerimónias, e eram todos primos, uns dos outros, e portanto, era uma coisa muito estranha. E a verdade é que nós chegávamos lá fora e falávamos no Eusébio, todos sabiam o que era Portugal, portanto, era a nossa password, antes de existir qualquer internet. Era o Eusébio. Vamos à próxima. Deixa-me só perguntar, Luís, o que é que o Luís Freitas Lobo, que não tudo sabe, mas que sabe muito, se pudesse ter privado com o Maradona, o que é que lhe perguntavas? Curiosidades é que tinhas? Eu só gostava de ser ele durante 30 segundos. Ele estava a ser o Maradona durante 30 segundos. E saber o que é que ele sentia. Mas dentro de campo, ou não precisava de ser dentro de campo? Não, não precisava ser dentro de campo. Em qualquer sítio. Estar dentro de 30 segundos o Maradona, perceber o que é que se sente, se sente, se de facto há alguém como ele, que não pode dar-me um passo sequer, quer dizer, e depois também a intervenção que ele teve em tudo na vida, não é? O Maradona nunca foi um personagem consensual, mas quase que os grandes heróis, aqueles que os marcam na vida, as pessoas que criam rupturas, não são pessoas consensuais, nem têm que ser, antes pelo contrário. E o Diego conseguiu ser um herói humano, não é? Porque errava, como todos, pecava, tinha o problema das drogas, das mulheres, era amigo do Fidel, quer dizer, tinha a tatuagem do Che, quer dizer, era fantástico, mesmo nesse pensamento de ideologia, me identifico tanto com ele, se precisar, descermos as montanhas outra vez, não é? Como em Cuba, em 59, outra vez, não é? E o Diego, o Maradona tinha isso, não é? Transmitia-nos isso todos os dias, era a revolução todos os dias, e isso errando, pecando, como todos nós, rindo e chorando, também como todos nós, cometendo erros, como todos nós, ou tendo fazendo as coisas mais lindas do mundo dentro de um campo de futebol e, portanto, eu acho que esse cruzamento de tantas coisas é que me faz aproximar tanto dele, eu acho que se eu olhasse que eu estivesse junto a ele, eu acho que ia ficar patrificado, não queria perguntar, mas depois, claro, iria-lhe perguntar a coisa mais simples, não era que… Como é que foi a mão de Deus? Não, se não tivesse sido o Maradona, o que é que teria sido, não é? Quer dizer, o que é que eu gostaria de ter sido na vida, não sei se não tivesse sido o Maradona, não é? Porque… Eu acho que ele não sabia responder, ele seria sempre o Maradona. Nem que fosse fora de campo, não é? Sim. Nem que fosse fora de campo, seria sempre o Maradona. Sim, tudo isso, tudo isso. Vamos lá, mais uma fotografia. Quem temos aqui? Sim, eu tenho o Sócrates. Sim, o Sócrates, porque também, mais que um jogador de futebol, também era essa intervenção política que teve também durante a ditadura brasileira e a forma como se manifestava, ele entrava com um cartaz em campo, com aquela equipa do Corinthians dos anos 80, no tempo da ditadura militar brasileira, ele entrava com um cartaz, ganhar ou perder, mas jogar sempre em democracia, o que era de facto um desafio enorme aos militares. E ele diz de facto que uma coisa fantástica nessa frase, que nós os futebolistas somos artistas e os artistas são os únicos trabalhadores que têm mais poder do que os seus próprios chefes e eu acho que sim, porque o futebol pode ter muitos donos, que aparecem os senhores da FIFA, os senhores da UEFA, todos agora aqueles que são a comercialização das emoções e do jogo. Mas as luzes são os jogadores, não é? As luzes são os jogadores e têm muito mais poder do que todos os outros. Se eles estivessem mais unidos, se os egos controlassem um pouco de facto aquilo que eles dão, a união dos jogadores é a única que pode manter o futebol indestrutível para sempre. E o Sócrates foi um exemplo disso. E como jogador era fantástico pela forma como jogava, fez parte daquela seleção do Brasil que foi a melhor que eu vi jogar em toda a minha vida, a seleção de 82, e perdeu, porque a torna mais romântica para mim. E ele era um profeta porque era os toques de calcanhar em que ele dava sempre nos jogos. Era um grande, grande jogador. E o Luís estava aqui a falar num ponto que eu acho que é importante, que quando os jogadores se unem, conseguem ser superiores aos chefes, um bom exemplo disso, acho que nós temos agora com o caso, aquilo que aconteceu muito recentemente, é Superliga, já não me lembro se é assim o nome. Eu não sei o que tu vais dizer. Onde era criada uma liga só para os clubes de elite. Ah, sim, sim, sim. Só para aqueles clubes de elite. Esse aí é um bom exemplo, não é Luís? Que os jogadores se acabaram por unir todos. Uniram-se e foi por água abaixo, não é o projeto? Sim, ali não foi só os jogadores, foi todo um... Toda a comunidade que apoia e gosta de futebol, no fundo. Tudo isso, os adeptos, os clubes mais pequenos, portanto, ia-se criar aí uma elite, um clube privado, mesmo só para milionários, para de charuto, faraónicos. Exato. Mas cada vez mais o futebol está assim, não é? Devemos jogar o Manchester City com o Chelsea na final da Liga dos Campeões e estamos a ver a Abu Dhabi a jogar contra o Qatar, não é? Sim, e porquê que tu achas que o futebol está assim? Porquê que o dinheiro está a mandar nisto tudo, no fundo? Porque é isso, é disso que se trata. Porque há muito tempo que a corda que puxa o motor da vida deixou de ser as emoções para ser a economia, isso há muito tempo e o futebol acaba por ser demasiado atraente para o negócio, pelas multidões que movimenta, mais nada no mundo movimenta tanto como o futebol e portanto é uma fonte de poder fazer dinheiro que atraia estas personagens mais sinistras, não é? Bom, vamos à última fotografia? Vamos lá. Vamos lá. Para acabar aqui com uma nota para cima. Para cima? Mas literalmente, literalmente uma nota para cima. Eu não estava à espera disto, ou estava, se calhar foi de propósito. Esse é um momento, não sei se... não havia VAR nesse autor. Mas isto também não é falta, não é? Pois, não sei, isto não é falta. Há contacto, há contacto. Pode ter sido só um aconcheguesito, sem falta. Há contacto no futebol, atenção. Há contacto é legal, não é? Portanto, não há aqui, não há... Eu acho que ele estava a olhar para baixo mesmo a pensar assim, isto será legal ou não? Tem que haver com especialização de arbitragem para analisar o lance. Isto não foi não junto no campeonato espanhol nos anos 90, quando o Valderrama, que é o segulito branco da Colômbia, que foi jogar para o Valladolid, antes de um pontapé de canto o Mitchell fez-lhe essa pequena carícia, que a assassina se pode dizer, metendo-se com ele, acho que a admiração do Valderrama é fantástica. O jogo continuou, esta imagem ficou icónica, ainda hoje falam muito no Valderrama sobre o assunto e o que é que ele sentiu naquela altura. Mas a verdade é que ele ainda hoje, graças a este momento, faz anúncios da televisão colombiana, há disfunção erétil, logo ao que o Guilherme chega. Ah, ok, isso é muito interessante. Graças a esta anúncia. Ai, muito bom. E há fotografias de vários ângulos, pois. Há de vários ângulos. Naquela altura não havia tantas câmeras como hoje, mas as fotos foram enormes. A reação do P.V. ao Valderrama é extraordinária. É, muito bom. Eu parece-me admirado, mas não indignante. Não, não, ele está admirado. Não, ele fica tão admirado. Nem consegue ter reação, nem consegue ter reação. É, porque isto é antes de um canto, o canto vai ser marcado, a bola está parada e o Michel faz isto. Mas o Valderrama também, outro jogador que eu adoro, da grande Colômbia, não é? Eu sou um fanático do futebol sul-americano, de seguir tudo o que acontece na América do Sul. E a Colômbia é um desses países. E a seleção da Colômbia nos anos 90 foi das seleções que eu mais gostei. E o Valderrama foi um desses jogadores. Então este canto, sabes, se deu em golo ou não? Não, não deu. O Valderrama não, não. O Valderrama até deixou de divisão nesse ano. Foi castigo. Foi uma maldição. Vamos pôr o Instagram de lado? Vamos, agora vamos entrar em coisas sérias, Luís, está bem. Mas não muito, porque também não conseguimos ir assim muito. Sim, nós somos muito fundos. Ok, ok. Não, o que vocês quiserem. Vamos lá, Luís. Tu lembras-te quando e onde foi o teu primeiro jogo como comentador? Foi na televisão? Foi na rádio? Foi no estádio? Como é que foi? Comentar um jogo? O jogo dos 90 minutos? Sim. Foi na televisão. Foi na televisão. Depois também comentei na rádio, sim, mas não. Na rádio fiz pouco. Fiz pouco rádio. Fiz a rádio imagem em comentários, em tudo. Agora jogos fiz poucos. Porque não conseguia fazer tudo, não é? Nenhuma televisão, tenho uma ideia, tenho. Fiz ali por volta dos inícios, enfim, já em meados dos anos 2000, que eu fiz o primeiro comentário. Traz-lhe para em 2002, 2003, mas isso estava na RTP, na altura. E foi um jogo da taça da liga inglesa na RTP 2. Aqueles jogos estavam indiferentes. E foi bem para ti? Gostaste do trabalho? Ficaste logo a pensar, quer fazer isto para sempre? A partir daqui? Eu não era bem a minha... Repara, eu nunca tive muito o sonho da televisão, Filipe, sabes? Eu o que eu gostei sempre era de escrever. Eu o que eu queria era escrever cada vez mais. Eu nunca, nunca mesmo, de juros-te, eu queria era conseguir escrever cada vez em mais sítios. Comecei a escrever para volta de 1995. Comecei então no jogo, numa revista que assistia, que era à volta ao mundo, ao mundial. E por aí depois segui para a bola, depois para a expresso, para o público, enfim, já a tantos sítios. Mas a televisão apareceu-me por acaso, num convite na altura, porque a primeira vez que eu fiz televisão até foi na SIC, no convite do Pedro Mourinho, que agora está no outro sítio. Na altura, se vi a casa, eu tinha o mail dele a convidar-me para participar num programa, para, enfim, de me descrever. E foi lá e foi a partir daí que eu me... Afinal, mas eu afinal, isto até... Até correu bem. Até gosto disto, até me sinto bem. Entrei num programa ali e gostei. E a partir daí, acabei para ir para a RTP e fazer vários programas. Os jogos depois aparecem, mais tarde, comentar jogos e depois... E a impressão de responder... Eu, o jogo em si, lembro-me que foi um jogo da Taça da Liga Inglesa. Acho que sim, que correu bem. Aliás, eu penso que... Acho que até hoje, não. Exato. Em princípio. Sim, pelo menos, pelo menos, estou cá até hoje. E, enfim, acho que alguma coisa terei feito bem. Claro. Por muitas coisas que posso achar que não, acho que alguma coisa terei feito bem. E foi assim, mas lembro-me que uma coisa é falar num estúdio, outra coisa é comentar o jogo em concreto, em direto. São coisas diferentes, não é? E, portanto, isso não é assim tão fácil como parece, passar de um registro para o outro e sentir essas dificuldades, claro, ao princípio, não é? É meio lógico. E qual é que foi o jogo mais emocionante que comentaste até hoje? Se calhar deve ser difícil, já comentaste alguns, não é? Relativamente emocionante. Mas pode haver aquele em que tu te lembres que ficaste assim com um taquicárdio? Marcado mesmo. Tantos, caramba. Mas, emocionante que é pelo jogo ou para mim? Para mim? Para ti, pelos dois. Exato, pelos dois. Os dois? Não, eu acho que, talvez, eu acho que era um local que eu queria muito estar e comentar, que era Liverpool, não é? O Anfield Road, portanto, numa noite europeia. Portanto, porque eu, para mim, o que me falaram que era noite europeia era conhecer, era o Liverpool, não é? Portanto, para quem cresceu como eu nos anos 80, portanto, era o Liverpool, não é? Portanto, era o grande clube, a grande equipa. E aquele ambiente, o cantar, o Google Never Walk Alone, em Anfield Road, que espetáculo. E, portanto, tive a oportunidade de ir lá, de fazer o jogo lá em 2006, não, antes, por aí. Era o momento final do Chelsea com o Liverpool. Era o Mourinho, treinador do Chelsea, fez para o RTP nessa altura, lá no estádio. E o jogo foi aos penaltis, depois o Liverpool passou. E foi o Liverpool do Benitez, que foi à final. É, então emocionaste-te, Luís, de certeza. Isso foi muito intenso. Sim, e aquilo, espetacular, espetacular, aquele ambiente. O estádio completamente cheio, o jogo foi de decisão nos penaltis, porque os Liverpool tiveram um zero, que tinha preso um zero na primeira mão, e estar em Liverpool, de facto, ali naquela atmosfera, eu ali podia morrer naquele dia que morria tudo. Tão bom. Mas não, mas queria ficar vivo, queria ficar vivo para se comentar mais juntos. Exato. Tu sempre marcaste a diferença no comentário, por seres muito rigorosos, não sei se isto é uma coisa que tu fizeste desde sempre, ou se foste ganhando confiança. Onde é que tu foste buscar os termos, a basculação, a filosofia do jogo, este jargão do futebol, que tu trouxeste para o jargão do futebol, como é que decidiste começar a usar? É uma coisa natural em ti, ou quiseste mesmo marcar a diferença, ser diferente daquilo que já existia? Estava a falar mais que é nos termos técnicos. Sim, exatamente. Não é tanto, porque há um lado, há até o lado mais científico. E o lado mais emocional. E o lado mais poético, as metáforas, quando eu falo nos picaços e naquelas brincadeiras. Não, esse lado vem mais do estudo do jogo e está muito relacionado com a Faculdade de Esporto do Porto, que eu não tirei o curso, mas frequentei durante muito tempo, e com o professor Vítor Fras, que para mim é a minha referência principal a nível do entendimento do jogo e do estudo do futebol e tudo isto. E portanto, a esse nível, toda essa linguagem que tem das transições, o bloco baixo, as vasculações. As vasculações. O entrelinhas, tudo isso vem muito do estudo da sistematização do conhecimento do jogo. E portanto é algo que foi natural em mim para sistematizar o conhecimento e transmiti-lo. Claro, 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 que é algo consciente, não é? Repare, eu nunca fui nada daquilo que não sou, não é? Portanto, eu acho que nós temos que ter uma coisa que é fundamental, que é uma identidade e um estilo. Nós temos que ter um facto, temos que ter alguma coisa que as pessoas reconhecem. É algo que nós chegamos e o livro feito das louvas, as pessoas conhecem, sabem por isto ou por aquilo. Podem gostar, podem não gostar, podem gostar mais ou menos, concordar ou não concordar, isso, ótimo, perfeito, estamos na vida para isso, mas identificam um estilo, identificam uma forma de ser. Mas isso tem que vir de forma natural, atenção, não é criar um boneco nem criar uma personagem, por isso isso não consegues aguentar, mas tem que ser a tua essência, isto é, aquilo que eu comecei a ser profissionalmente, eu já o era quando era miúdo com 12 anos, e aos 12 anos já fazia os meus relatos, já escrevia os meus jornais e depois já fazia coisas. Eu agora aos 50 faço aquilo que fazia quando tinha 12 ou 13 ou 13. Mas mais aprimorada, é só a diferença. Não, aquela hora pagam-me para fazer, não sei. Ah, eu também, também. Isso é uma parte importante, é uma parte importante. É uma parte importante. Não, que agora transformas a tua paixão na tua profissão, entendes? E portanto, tudo isso nasce, não é a intenção de ser diferente, eu acho que por mim já tenho essa diferença e quando apareci conseguir marcar essa diferença ou essa rotura de uma forma natural e acho que passado estes anos todos, e já são alguns, acho que as coisas não ficaram como eram e acho que isso é o maior orgulho que eu tenho, acho que a partir ali há um nível que há uma fasquinha que eu acho que passou a existir, diferente. E isto não é incompatível com nada que também seja diferente ou com outra forma de falar, porque eu também, como tu dizes, complemento esse tipo de análise mais tática ou mais técnica, não é? Mais científica, com depois uma análise mais emocional, com as metáforas, com as brincadeiras, com as formas de falar dos jogadores, com os picaços, com tudo aquilo que são a emoção que o jogo me transmite, tudo isso é o tal cruzamento na vida, não é? Luís, rapidamente vamos pedir uma coisa curiosa, porque tu há pouco tempo, quer dizer, isto tem dois anos, tens um podcast intitulado Planeta do Futebol, é um podcast que foca tanto na atualidade, mas para quem estiver interessado em seguir o teu podcast, queria que nos contasses uma história curiosa, que já tenhas contado por lá. Oh, tantas, tantas, tantas. Pois, pois a coisa disse que era difícil, de certeza. É assim, é difícil, porque são todas, ali eu falo muito daquilo que são, tem sido uma conversa de futebol com jogadores ou com treinadores, com pessoas de quem eu gosto e também de quem sou amigo, ou mesmo não sendo muito amigo, de quem gosto, e por isso tanto está lá o Deco, de quem sou muito amigo pessoal e que estou quase, enfim, não digo todos os dias, mas todas as semanas estamos juntos, como pode estar também uma entrevista mais confortável. Oi, perdemos o som? Sim. Perdemos o som, Luís. Ah. Tudo isso pode... Já estamos a ouvir outra vez. Estás a ouvir outra vez, desculpa, peço desculpa. Podem estar todo esse lado, como pode estar com o Deco, de quem sou amigo, estou quase todos os dias, como pode estar com o Fernando Santos, como pode estar com o Pepa, e depois essas histórias que eu vou contando também de futebol, como posso contar da Colômbia, como posso contar do Panamá, que é uma história que me emociona tanto, não é? Aliás, por exemplo, quando eu vei o último Mundial, eu queria comentar os jogos do Panamá, portanto, quer dizer, as pessoas para o Sporting Beto sabem disso, o Nelson Pereira, por exemplo, que é o chefe das relações, sabia na altura que o Flamengo pedia para querer comentar os jogos do Panamá. E era-se a única pessoa que pedia para comentar os jogos do Panamá, que davam para aí às quatro da manhã, não? Eu acho que sim. E aí não haveria dúvidas que só podia ser eu, que só podia querer eu ser eu a querer. E tinha a ver com um jogador que eu adorava, que era o Romel Fernandes, que eu vi quando ia a Tenerife, em tempo e tempo, em férias, e jogava no Tenerife, e era o Tenerife a subir de divisão, e festejava golos de uma forma brutal, era um ponta-de-lança, enfim, e parecia a gostar, adorá-lo, estamos a falar nos anos, finais dos anos 80, 90, início dos anos 90. E ele morreu muito cedo, muito novo, com 27 anos, num desastre fecado. A verdade é que o Panamá nunca tinha ido ao Mundial, mas o que é brutal é que o cemitério onde ele foi, portanto, sepultado, a sua campa é um campo de futebol, isto é, está transformado às medidas regulamentares, proporcionais, está transformado num campo de futebol, com balizas. E nas datas em que se celebra o seu nascimento e a sua morte, as pessoas vão lá, fazem uma arrumaria, e disputam durante o dia todo um torneio de futebol de mesa em cima da campa do Rommel Fernandes, com brinquinhos, portanto, de várias equipas, e depois deixam lá ficar figurinhas, cromos, de jogadores de todo o mundo. Portanto, aquilo são multidões que se reúnem à volta da campa do Rommel, no cemitério do cemitério da Amadora, de Chorrilho, na cidade do Panamá, e fazem lá, na campa do Rommel, um torneio de futebol de mesa durante o dia inteiro, portanto, com figurinhas. É uma coisa impressionante, o estádio da capital do Panamá tem o nome dele, do Rommel Fernandes, e eu lembro-me, de facto, que o Panamá nunca tinha sido apurado para o campeonato do mundo, e foi apurado nessa altura, em 2018, e o último jogo foi o Panamá-Costa Rica, e eu lembro-me de ver o jogo era um 4 de amanhã, aqui em minha casa, e a minha cadela, essa já não está comigo, que era a Marisol, e eu gritar às 4 de amanhã o golo do Panamá, ganhámos 2-1, quase a acabar, ganhámos, ganhou o Panamá 2-1, quase a acabar, e eu gritar esse golo, com uma alegria enorme, o Panamá ia ao Mundial, repara, o futebol para mim é isto, estás a perceber, é por isso que às vezes quando me falam na história dos clubismos, não sei que é, eu fico completamente triste e deprimido e chateado, quando me vêm chatear a cabeça com a história dos clubes, e se calhar por isso, a tua primeira pergunta, o que é que deixei de comentar, e as pessoas sabem, não é? Ô Luís, mas olha, ainda bem que falaste do Panamá, porque o Rui Unas, que é o nosso patrono da defesa, a mulher dele é panamanha, portanto, deve conhecer bem essa história, e nós temos agora perguntas de alguns dos patronos do Maluco Beleza, perguntas para ti, que eles fizeram, e que o Rui Unas nos vai dizer quais são, está bem? Esta pergunta é do Dr. Amor, ele começa por dizer, grande convidado, o que mudaria imediatamente na nossa seleção, e o que acha que será a chave para fazermos uma boa campanha no Mundial? Abraços, amorosos. Aquilo que eu mudaria era a forma... Não, o que eu não quero é, o que eu mudaria era as prioridades, quer dizer, eu não quero, eu não consigo criticar o Bernardo Silva porque não foi atrás do lateral, porque o Bernardo Silva não pressionou, porque é que o Bernardo Silva não fez faltas, não, eu quero ver o Bernardo Silva afintar, quero ver o Bernardo Silva solto no campo a inventar, e quero ver também o João Félix, como o Bruno Fernandes, como o Jota, não é? Portanto, o que mudaria é mais criativos, dar mais liberdade à criatividade destes jogadores. Eu não vou elogiar nunca o Bernardo Silva porque foi atrás do lateral adversário. Não, o lateral deles é que tem que ir atrás do Bernardo Silva, não é? E portanto, quando me criticam Portugal porque não jogou bem contra a Alemanha porque fez qualquer falta, não, Portugal não jogou bem porque teve pouco tempo a bola e o Bernardo fitou poucas vezes, não foi por não ter corrido atrás do lateral. Portanto, o que eu mudava era mesmo isso, criatividade. Luís, não era o Alex Ferguson que tinha uma espécie de filosofia assim parecida, ele gostava era que os jogadores se divertissem em campo, não é? Por isso é que depois o Manchester também tinha aquele jogo, na altura dele, muito atrativo. Sim, os jogadores têm sempre liberdade para criar, não é? Agora, muitas vezes, o chamado modelo de jogo, a filosofia de jogo, a ideia de jogo, trava muito essa liberdade, ou esse, põe-lhe umas rédeas, não é? Coloca, tira-lhe alguns metros. Mas sim, o futebol inglês talvez seja dos locais onde esse talento corria mais solto, a todos os níveis. Sim, e o Alex Ferguson tinha muito essa ideia, esse grande senhor de futebol, sim. Hugo Moreira pergunta, Luís, o que faria numas férias românticas sem internet e acesso a jornais desportivos? Obrigado. Se são umas férias românticas, claro que teria que tratar da paixão que teria nessa altura. Então conseguirias desligar-te, eu acho que a pergunta é esta, conseguirias desligar-te do futebol? Até numas férias românticas? Claro que sim, o dia tem 24 horas, portanto conseguiria desligar pelo menos durante 22. Muito bom, mas havia ali duas horinhas que davam para um jogo qualquer, alguns. Eu acho, pelo menos, temos que ver ali pelo menos como é que estava o campeonato da Colômbia, da Copa Libertadores, qualquer coisa. A partir daí, se o homem tem uma paixão, tem que tratar dela. Muito bem. E esta pergunta vem do Bruno Fonseca. Grande Luís Feitas Lobo, graças a ele passei a olhar para o futebol enquanto jogo de uma forma completamente diferente. A sua presença regular faz falta na televisão portuguesa, sabendo da incapacidade que existe em se falar de outra coisa que não há árbitros, na TV, para quando um planeta do futebol no YouTube? Olha, sim, é uma boa ideia. No YouTube ou na Sport TV? Porque, olha, vou fazer aqui um bocadinho, então aproveita o tempo da antena. Aproveita o tempo da antena? Não, porque é uma proposta que eu tenho feita à direcção da Sport TV, portanto, a direcção de fazer um planeta de futebol na Sport TV, um programa. Portanto, essa ideia está feita, portanto, está à espera de aprovação, de enquadramento e de meios, para utilizar termos mais técnicos à administração, que é bonito, não é? Eu uso o enquadramento e os meios, eu dou o coração e a paixão. Pronto, é o que chega. E, portanto, por mim, era ontem. E foi, então, o patrão da defesa, já, já a seguir vamos passar para o prolongamento. Sendo que eu não disse quem era o nosso defesa central de hoje. Não sei se fazemos. Era da Papua Nova Guiné, se calhar o Luís até conhece. Deixa-me ver se eu o encontro aqui. Desculpa lá, Marco. Encontrei, encontrei. É um central da Papua Nova Guiné. Na verdade, não é um, são dois, são irmãos. Ambos são internacionais e são os patrões da defesa da seleção da Papua Nova Guiné. Félix Comalong e Alwin Comalong. Conheces, Luís? Agora dizias que sim. Conheço. Acho que jogaram na Liga Australiana, ou jogam na Liga Australiana. Ah, não, estão sem clube agora, estão sem clube. Jogaram na Australiana e na Americana. Não, não os conheço, mas acredito que tem que seguir, tem que seguir. Bem, para Luís Freitas de Lobo não conhecer, isto foi mesmo profundo. Consegui encontrar dois centrais que... Dois centrais da Papua Nova Guiné, confesso que ainda não segui com atenção. Ainda não chegaste aí. Pronto, era só para confirmar. Mas peço desculpa, porque é um erro, é um lápis que tem que corrigir rapidamente. Mas vai já, mas depois do programa vai já pesquisar. Vai já pesquisar, claro que sim. Vai já pesquisar, então pronto. Não se esqueçam, a seguir vamos passar para o prolongamento. Não se esqueçam também de participar no Passatempo. Está a valer um livro autografado pelo Luís Freitas de Lobo. Muito fácil. O que é que têm que fazer para participar no Passatempo? Já estavam a perguntar do outro lado. Estavam. Então, como é que posso ganhar? É fácil. Escrevem então nesta caixa de comentários. Deste vídeo, não pode ser no live chat, ok? Um comentário criativo em relação ao Luís Freitas de Lobo. Depois vamos então sortear o comentário mais criativo e é anunciado na próxima terça-feira quem é que ganha o livro do Luís Freitas de Lobo. E sejam tão criativos como o próprio Luís Freitas de Lobo para conseguir ganhar o futebol com que sonhei autografado pelo próprio. Romantizem então esses comentários, ok? Vamos lá ao prolongamento? Vamos a isso. Vamos embora. O que é que nós temos preparados para o Luís? Hoje o desafio do prolongamento é muito fixe. Pelo menos eu acho que toda a gente vai estar muito expectante em relação a isto. Porque a internet tem imensas frases, Luís, que te são atribuídas. E o desafio é que tu nos confirmes se estas frases foram realmente ditas por ti. Espero que te lembres de todas. E que expliques-te calhar também, aproveitando que estás aqui, explicas também um bocadinho o contexto de cada uma delas. Pode ser? Está ok. Vamos lá. Queres começar, Rui? Vamos lá. Vamos lá. Os apanha-bolas têm mais porcentagem de posse de bola do que qualquer jogador do Vitória. Foi verdade. Isso é verdade. É verdade. Boa. O contexto foi esse. O Vitória estava a defender muito, muito nesse jogo. Ok. Foi um jogo contra uma equipa grande. Que terá sido contra o EFG ou o Porto. Acredito que tenha sido uma dessas. E o melhor é o Vitória de Estúbola. E terei dito isso sim. Por este comentário, o Vitória mal tocou na bola, não foi o Vitória? Foi mal tocou na bola. Foi o jogo que foi. Vamos à próxima. Não sei por nada. Enzo Pérez meteu uma máscara de oxigênio tática na equipa. Eu não me lembro exatamente o dia e a hora e o jogo em que disse isso. Mas é perfeitamente possível que eu tenha dito, sim. E o que é que isso significa? Significa que a equipa estava com dificuldades no jogo para o controlar. E o Enzo Pérez terá naquele momento assumido um protagonismo no meio campo, do ponto de vista tático, que viu a equipa... A equipa estava sufocada, não é, taticamente em campo, no jogo. Precisava de oxigênio. Porque permitiu que a equipa respirasse. E então essa máscara de oxigênio colocada na equipa, taticamente falando. Na altura, Coenzo jogava ali a médio centro. Era uma espécie de motor, eu lembro-me. Era o motor da equipa, muitas vezes, sim. Luís, mas tu tens de lembrar destas coisas na altura, a não ser que tivesse esta guardada para quando o Enzo Pérez fosse então... Não, não, não. Isto tem que sair na altura. Imagina, ele escrevia em casa. Um dia ele vai ser a máscara de oxigênio tática. Não, não. Isso sai, sai. Tem que sair na altura. Sai tudo no momento. É a beleza da poesia. Claro que sim. Este aqui, eu acho que me lembro deste. Este corte é um bisturi cirúrgico. Cirúrgico. Sim, sim. Isso às vezes eu utilizo bastantes vezes. A questão do bisturi, não é? Aquilo tem que ser um corte feito... É precisão. De outra maneira, de outra maneira é falta. É que um carrinho dentro da área, pode ser um penalti, tem que ser um corte, mesmo com um bisturi numa operação, coração aberto, para tirar ali o cinto certo e não tocar noutro ponto. Porque se não, podes provocar um acidente na operação ali, podes provocar um penalti. Por isso sim, eu fui com um bisturi cirúrgico. Sim, sim. Isso é verdade. Estou aqui a ler algumas, já me estou ouvindo. Não, é que já percebemos que todas são verdade. Mas onde é que vocês vão buscar isso? É a internet. É o maravilhoso mundo da internet. Nós somos uma biblioteca. Está bem espalhado. Vamos a esta. Rames Rodrigues tem que jogar a número 10. É ali a casa dele, onde ele pode receber as pessoas e dar jantares aos amigos. Sim, é verdade. Essa eu lembro perfeitamente. Essa eu lembro-me bem, porque até ele se riu também. Porque Rames estava no Porto nessa altura e jogava poucas vezes. O Vítor Pereira, a Deus não põe a jogar. O Vítor Pereira, que naquela altura ficava chateado comigo, mas éramos amigos. Ficámos amigos até na altura. Discutíamos tanto que ficávamos amigos. Ele dizia-me sempre, por causa dos meus comentários, que ele estava-lhe cabo da cabeça. Porque eu não metia o Rames de início. O Rames só jogava na segunda parte e eu até dizia. Não me importa. Ele é que sabe, mas eu quero é ver os bons jogadores em campo. Só por essa razão, porque por a mim é igual a opção. Mas eu, Rames, tenho que jogar ali a 10, tenho que jogar ali no meio, porque ali sim eu senti-se na sala de estar e pode receber os amigos, que são os colegas da equipa, não é? E dá a jantar, que é servir da melhor forma aos amigos também para fazer golos, que eram os bons das lanças, os avançados. O Rames não era bem o finalizador, era o que servia também, o que fazia aos passos. Por isso, essa é a imagem. Vamos lá ver se esta também é verdade. Eu acho esta brilhante. A bola não percebeu o que o Iniesta quis fazer. Esta é um clássico. Esta é maravilhosa. O Iniesta é tão bom taticamente que a bola é que não percebeu o que é que ele queria fazer. Essa é, porque ao abrir os olhos, a bola vai entrar com os olhos bem abertos, ou a bola vai a rir, sai a rir, falar da baliza. Porque, enfim, quase a gozar com o jogador, assim, é essa delícia. Porque, assim, a forma do Iniesta jogar, eu acho que aquele Barcelona com o Iniesta, com o Xavi, com o Thiago, com o Fabregas, com o Messi, quer dizer, aquilo é com o Busquets. Aquilo era de outro mundo. E o Iniesta, de facto, é inteligência em movimento. Quer dizer, ele tinha aquela poesia do jogo dele. O Iniesta era, reparto, olhas para ele que ele era anti-estrela, não é? Não havia tatuagens, não havia madeixas, não havia nada. Era um miúdo, cabelo curto, redondinho, correr pela bola, correr atrás da bola pelo campo. E, sim, a bola, muitas vezes, nem entendia o que ele queria fazer. A bola se apreendia, sim. A bola, a bola. A bola é um ser vivo e caprichoso, não é? Ah, sim. Próxima, vamos ao Nolito. O Nolito vai para cima dos defesas e o Gaitan vai para cima dos espaços. Ah, essa já é mais uma análise à qualidade dos jogadores e há uma questão já mais de visão tática, não é? Não de técnica. Portanto, porque o Gaitan procurava os espaços vazios, fugia dos defesas e ultrapassava-os pela capacidade de dribular, de fintar e de encontrar o espaço vazio à frente. O Nolito já não tinha essa arte, como era. Era um jogador, no entanto, corajoso, destemido, que ia para cima dos defesas, não tinha medo de um para um, mas já não conseguia ter mesmo um poder de finta e sair a jogar, não é? Portanto, eu diria que o Nolito era aquele... Fala-se muito... Portanto, tirava o coelho da cartola, não é? O Nolito amassava a cartola com o coelho lá dentro. E ambos eram necessários, no fundo. Sim, sim, sim. Ambos eram necessários, exato. E eu acho que esta aqui também é numa análise mais tática. Diego Milito fez um grande jogo, apesar de não ter tocado na bola. Ah, sim. Essa lembro-me perfeitamente. Essa lembro-me porque foi no... Isto o quê? Aquele clássico jogo do Inter contra o Barcelona? É, é. É, exatamente foi esse jogo. Eu lembro-me ter comentado esse jogo para a RTP lá em No Campo mesmo, e depois estar com a Corrifaria, com o Mourinho, e falarmos. E eu ter dito isso, ah pá, o Milito jogou tanto, mas eu não me lembro dele tocar na bola. Porque a equipa tinha que defender os espaços ao Barcelona. Exatamente. A equipa estava a jogar com menos um, foi o tal Julio em Coetou, jogou quase lateral esquerdo, na segunda parte, para aguentar o 1 a 0. O 1 a 0 estava a perder. Sim, o Mourinho diz que é a derrota que melhor lhe soube, não foi? Exatamente. Aguentou ali até ao fim a jogar com 10 jogadores, desde o meio da primeira parte, em Inferidade da América. E o Milito, que era o ponta-de-lança, de facto fez um jogo enorme a fechar, a fechar, a fechar o espaço, sobretudo na direita, e por isso eu dizia, está a fazer um jogo fabuloso, mas eu não me lembro de eu ver tocar na bola, mas estava a chegar primeiro aos espaços, e com isso obrigava os jogadores do Barcelona irem para o outro lado, não é? Portanto, e a não seguirem em frente na jogada. Vamos aqui à outra dos italianos. Vamos à dos italianos. Nós sabemos que não é a tua liga favorita, não é verdade, Luís? A Itália? Sim, a liga italiana. É a minha, eu acho que todas as minhas ligas são favoritas. A italiana até é um pouco da tática, é uma daquelas que eu gosto. Então vamos lá, os italianos, quando ganham por um zero, estão a golear. Sim, isso vem com a mentalidade de jogo que tradicionalmente atribui-se ao futebol italiano, que parece mais perigoso quando não tem a bola do que quando recupera-se. Parece que é um futebol que está e espera sempre do erro, o tal Dolce Fariniente, mas esperar depois o momento do contra-ataque. Agora estão um pouco diferentes, porque também os tempos evoluem e há uma nova vaga de treinadores. E, portanto, o 1 a 0, é piano-piano, indo no jogo, não é? É o que chega para ganhar. O 1 a 0 para eles é uma vantagem enorme, não é? O Trapatoni ganhou-se um campeonato, não foi? Ganhámos um campeonato, sim, é verdade. Mesmo a que mesmo não conseguimos acabar, não é? Se for 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. Entrou o Mantorras e pronto. Ali 10 minutos do fim. Bastava o Mantorras a aquecer para a equipe melhorar, não é? Exato, exato. Hava logo aquela força. Já está, Luís. Nós acabámos mesmo, Luís. Obrigado. Obrigada. Mas foi uma goleada. Ganhaste 10 a 0 aqui à nossa equipa. Sim, ficavas aqui mais Morita a falar, não ficavas? Não sou o Iniesta, mas tento... Tentas que a bola se surpreenda contigo também. Tento que a bola entenda o que eu quero. Muito bem. Obrigada, Luís. Obrigado, Luís. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço grande. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Foi mais um episódio do Sport Beleza. Sinto que todos saímos daqui a perceber muito mais de futebol do que aquilo que nos ensinaram a vida inteira. Com o apaixonado, o romântico Luís Freitas Lobo. Não se esqueçam de participar no Passatempo para ganharem o livro autografado do Luís Freitas Lobo, o futebol com que sonhei. Basta deixarem aqui um comentário muito criativo neste vídeo sobre o Luís Freitas Lobo. E se pedirem com jeitinho, nós também autografamos o livro. Na boa. Lá pelo meio. Mas tem que ser mesmo com jeitinho. Entretanto, todos os conteúdos, toda a beleza do desporto deste Sport Beleza, todos os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Maluco Beleza, na app da Sport TV, terça-feira há mais. É isso. Despedimos. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. . . . Legenda por Sônia Ruberti